Olá, boa tarde! Estamos começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Inter vence Ipiranga na cobrança de pênaltis e conquista a Recopa Gaúcha pela segunda vez. Novo Hamburgo empata com Grêmio e mantém liderança folgada no gauchão. Vitória sobre o Uruguai nas eliminatórias pode confirmar vaga do Brasil na Copa do Mundo da Rússia em 2018. O Internacional conquistou o título da Recopa Gaúcha após derrotar o Ipiranga na cobrança de pênaltis em Erechim. Festa colorada, mas a situação do time no gauchão ainda é complicada. O Inter não conseguiu passar de um empate com o Ipiranga no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Ficou com o título da Recopa, mas segue com a vida complicada no gauchão. O gol do time da casa começou com um chutão no goleiro Carlão. Danilo Fernandes e Léo Ortiz se atrapalharam e a bola ficou com o Tales, que fez 1x0. No segundo tempo, o Inter pressionou, mas o empate só saiu aos 40 minutos. O árbitro Anderson Daronco viu a bola tocar no braço do zagueiro do Ipiranga dentro da área e marcou o pênalti. Na cobrança, Brenner deixou tudo igual. Final de jogo e com o empate, o título da Recopa foi decidido na cobrança de penalidades. Danilo Fernandes defendeu duas vezes e garantiu a taça para os colorados. O Inter chega aos 11 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase. O time é o sétimo colocado, mas pode ser ultrapassado por São José, Brasil de Pelotas e São Paulo, que jogam esta noite. Nos outros jogos da nona rodada, o Cruzeiro venceu o Juventude por 2x1, enquanto o Veranópolis e o Passo Fundo não saíram do 0x0. Já o líder Novo Hamburgo deixou escapar a vitória em cima do Grêmio no final da partida. Em um jogo muito movimentado e de forte marcação, o líder Novo Hamburgo enfrentou o Grêmio no estádio do Vale. A vitória do Noia, combinada com outros resultados, garantiria o primeiro lugar na fase. Ao Grêmio, valia a segunda colocação e o fim da série de três empates. E foi no segundo tempo que as redes balançaram. Aos 28 minutos, num contra-ataque, Anilado, Juninho recebeu as costas da zaga e colocou na saída de Léo, fazendo 1x0 com o Noia. O técnico Renato Portaluppi aumentou o poder de ataque, retirando seus rolantes, mas o gol salvador gremista só veio aos 45 minutos. Léo Moura recebeu o lançamento de Marcelo Oliveira e chutou o cruzado para garantir o quarto empate seguido do tricolor. O próximo compromisso do Grêmio é na Arena, contra o Juventude no sábado. Já o líder Novo Hamburgo vai ao Bento Freitas em Pelotas, encarar o Brasil no domingo. E duas partidas completam a nona rodada nesta noite. Em Pelotas jogam Brasil e Caxias. E em Rio Grande, o São Paulo recebe o São José em busca de mais uma vitória para entrar na zona de classificação. O São Paulo joga em casa contra o São José. A partida vale pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O Rubro Verde só pensa em vitória. Uma das atrações para este jogo é a reestreia do atacante Rafael Paraíba, diante do torcedor Rubro Verde. Estamos focados agora para este jogo, que é um jogo mais decisivo ainda do que o jogo contra o Inter. E o time ganhou confiança, depois de uma boa partida, elevou a confiança dos jogadores. E estamos focados e espero fazer um grande resultado aqui na quinta-feira contra o São José. A tendência é que Paraíba apareça com a 9 Rubro Verde nesta quinta. Ao seu lado, o torcedor espera que jogue Fred Saraiva. O jovem atacante estreou contra o Ipiranga e foi um dos destaques no jogo diante do Internacional no Beira Rio, no último sábado. Bom, fico feliz de ter feito minha estreia contra o Ipiranga, né? Fico feliz de ter feito o primeiro jogo depois do segundo galchão, que eu já estava aqui. E também, muito feliz também pelo jogo contra o Inter. Foram 15 minutos ali, mas que valia muito a pena a oportunidade que o Jusso me deu. Fred falou ainda sobre a preparação para o desafio que o Leão terá contra o São José. O grupo está se preparando muito bem para o jogo. A motivação é muito grande. Nós estamos tratando este jogo como uma final de campeonato para nós. É a nossa final. E a gente conta com o apoio do torcedor para ser o nosso 12º jogador em campo. O pensamento rubro-verde é apenas na vitória. E para isso, conta com o apoio vindo das arquibancadas. Um ingresso inteiro vale dois. E na compra de um ingresso, o torcedor ganha uma cortesia para levar uma outra pessoa. Mais de 800 atletas participam dos Jogos para Pan-Americanos de Jovens. É o futuro do esporte em ação. O Brasil tem a maior delegação, com 172 atletas. Três deles estiveram nos Jogos do Rio, em 2016. Entre eles, Duda, medalhista de bronze no vôlei sentado. As disputas são no centro de treinamento paralímpico. Sim, o centro de treinamento foi pensado como um misto de centro de treinamento, mas que seja apropriado para receber competições. Um clima de jogos mesmo, sentindo que é um jogo de nível continental. Então, isso tudo mostra que esses jovens atletas vão ter experiência, que precisam para chegar em uma grande competição depois e fazer bons resultados. A cerimônia de abertura foi realizada ontem à noite no Anhembi. O evento teve muito batu. E teve ainda a presença de atletas ilustres, como o campeão Daniel Dias. Não busque conquistar medalhas, busque fazer o seu melhor. A medalha será uma consequência. Os Jogos Parapan-americanos vão até sábado e reúnem mais de 800 jovens, com idade entre 13 e 21 anos, de 19 países. Com seis medalhas conquistadas em Jogos Paralímpicos, o judoca Antônio Tenório não pensa em parar. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. Ele perdeu a visão já quase adolescente, quando uma mamona atingiu seu olho esquerdo e uma infecção causou um deslocamento de retina no olho direito. Mas isso tudo não foi suficiente para tirar-lhe o sonho. Ele já praticava o judô desde os sete anos de idade e, com a perda da visão, acabou se tornando um dos maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro. A trajetória do Tenório no esporte é impressionante. As conquistas começaram em Atlanta, 1996. De lá, ele trouxe o primeiro ouro. Em 2000, ele foi até Sydney para buscar o bicampeonato. Quatro anos depois, em Atenas, não deu outra. Tenório, tricampeão. Em 2008, lá na China, em Pequim, ele brilhou mais uma vez. Tetracampeão paralímpico. Nos Jogos de Londres, ele trouxe o bronze. E no ano passado, no Rio de Janeiro, conseguiu a prata. São mais de 20 anos de dedicação ao paradisporto. Com quatro ouros, uma prata, um bronze, somente em paralimpíadas. Com uma trajetória dessas, ele abre mais um ciclo. Em 2020, ele terá 50 anos. Mas quem pode duvidar que ele estará pronto para muito mais conquistas. A expectativa é treino a treino, campeonato a campeonato. Buscar os resultados do Pan-Americano, Copa do Mundo, Mundial. Para a gente classificar primeiramente a categoria até 100 quilos. Para aí sim, pensar em Tóquio 2020. Então, é dia a dia. É treino após treino para a gente estar conseguindo nossos objetivos. Eu vou enfrentar muitas dores, muitas lesões e muitos treinamentos. Mas nada que eu possa me assustar. Eu acho que a gente com dor, a gente também alcança os nossos objetivos. E eu não tenho medo de sentir dor, eu não tenho medo de abdicar e fazer meus treinamentos. Isso que é importante. Um rápido intervalo e nós já voltamos. Não sai daí. No plano de jogo, vamos destacar o trabalho da ONG Embrião de Alvorada, que vai promover o aberto de xadrez para deficientes visuais. No estúdio, o vice-presidente Alain Toretti. Boa tarde, Alain. Bem-vindo ao Plano de Jogo. Boa tarde. Agora... Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Vamos começar falando do torneio. Vai acontecer no dia 2 de abril, é isso mesmo? Sim, sim, dia 2 de abril. Vai ser na cidade de Alvorada. Sim, vai ser na sede da ONG. Sim, na sede da ONG Embrião. As inscrições estão abertas? Como é que funciona? Chega lá na hora e se inscreve na hora. Se inscreve na hora e pode jogar. E como é que vai funcionar o torneio? É... vai ser... Vai começar às 8h30 da manhã as inscrições. Vai ter às 9h. Para às 9h30 começar a primeira partida de Alvorada e 45 minutos cada rodada para cada jogador. Porque é um torneio pensado, não é muito jogado pensado. Para mais é treinamento para quem não enxerga. Ainda em abril vai ocorrer um outro torneio importante, não é? Que vocês ainda vão... Vocês também vão participar? Sim, sim, é alto. É a etapa... Copa Brasil de xadrez. É um torneio nacional? É um torneio nacional de xadrez de secos. E vocês estão fazendo uma campanha para poder participar desse torneio? Sim, sim, a gente quer escrever três deficientes visuais para jogar esse torneio. Que vai ser no City Hotel, em Porto Alegre. Bom, você trouxe o tabuleiro adaptado, não é? Pode explicar para a gente as diferenças do xadrez, do tabuleiro? Pode explicar para a gente? É que as brancas, que é essa, tem um detalhe que as pretas não tem. Essa aqui é a branca. Quer pegar, pode... E essa daqui é a preta. Tem um detalhezinho ali. Esse detalhe na lateral da peça. E cada peça tem um pininho embaixo aí. Para conseguir movimentar no tabuleiro. Sim, para conseguir movimentar. E cada casa tem... As pretas são elevadas e as brancas são rebaixadas. E cada casa tem um buraquinho no meio, um furinho. Para encaixar a peça, para o deficiente visual poder tocar não. Tá certo. E quais são as atividades desenvolvidas pela ONG? A ONG Embrião, a gente trabalha com xadrez nas escolas. Xadrez nas escolas, tem também a ODKV, que é as bicicletas para deficientes visuais. Que a gente anda de bicicleta lá em Alvorada. Já está no Brasil todo, praticamente, as bicicletas. Temos também a peça de xadrez com técnicas de papetragem, que é peça gigante, feita de papéis recicláveis. Tipo, revistas, jornais que são jogados fora, a gente usa para fazer as peças. E a gente tem também a xadrez com deficientes visuais agora. A gente está trabalhando em cima disso. E no torneio, qualquer pessoa que saiba jogar e que tenha deficiência visual pode participar? Esse do dia 2, sim. Que vai ser aberto para quem quiser jogar. E do dia 28, 29, 30, que é tapassu ou não, que é fechado só para deficientes visuais. Ah, tá certo. E como que a ONG se mantém? A gente se mantém, por enquanto, com a... A gente está agora na nota fiscal gaúcha. E também, se... A mais é nota fiscal gaúcha, que saiu pouco dinheiro. Sim. Praticamente. Bom, e quem quiser ajudar a ONG, como é que pode fazer? É uma... É ter que entrar na internet, no site da nota fiscal gaúcha, se inscrever e colocar como a ONG Embrião de preferência. Ok, então, Alain Toretti, muito obrigada por participar aqui do plano de jogo. Uma boa tarde para você. Boa tarde. A ONG Embrião, agradeço. Noite de conferir a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa da Rússia. Brasil e Uruguai jogam a partir das 8 horas da noite em Montevidéu. Se vencer, o time garante a vaga, segundo projeção do técnico Tite. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.